E aí galera, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. No vídeo de hoje eu vou trazer, gente, o meu primeiro pedido da Jequiti, tá? Estou me tornando revendedora da Jequiti também e eu vim compartilhar com vocês aqui a abertura do meu primeiro pedido, tá? Minha primeira caixa e meu primeiro pedido. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte, comenta e compartilha aí, beleza? Então, gente, essa é a visão da caixa, já abri pra vocês, tá? Pra facilitar. Aí veio esses saquinhos aqui, ó. A Jequiti colocou pra esse Natal, né? Achei muito bonito, foi que eu comprei o kit, dois kits, aí veio dois saquinhos desse daqui, ó. Que eu vou até dar um pra cliente também, vou colocar a mercadoria dela aqui dentro. Aí veio esse papelzinho aqui também falando. Né? Olá, construou Jequiti, prazer em tê-lo com a gente. É isso daqui. Aí vem esse papelzinho aqui falando que a minha caixa foi 100% conferida. E agora eu vou lá pros produtos, né, gente? Aí eu comprei essa colônia aqui do meu filho, do Romeu, né? Que é da novela Infância de Romeu e Julieta, tem da Julieta. E eu comprei essa aqui pro meu filho pra testar. Bom, porque ele gosta da novela também, ele acha legal a novela, eu comprei pra testar. Esse aqui da Hello Kitty, gente, que é bonitinho também, 25ml, tá? É docinho. Então, pra quem gosta de perfume doce... É pequenininho, gente, que bonitinho, olha, que fofinho. Achei uma gracinha. E eu acho esses perfumes do Jequiti Mini, eu acho eles uma gracinha. Eu gosto. Bom pra carregar na bolsa, né? Vou tirar aqui e depois eu coloco. Veio desse daqui também, Eliana Cristal, né? Que já é conhecido aí. Pera aí, gente, tá enchendo o saco aqui, tá aparecendo um monte de mensagem. Pera aí. Pronto, agora sim. Que é esse daqui, né? Que já é conhecido aí também, Eliana Cristal. Né? Muito famoso. Talvez só pequenininho, só pra me passar o pedido mesmo, gente. Aí veio esse aqui, Candy. Sorvete de baunilha também, 25ml, tá? São três. Ih, pera aí, gente. Candland, sorvete de baunilha. Todos eles são docinhos. Esse daqui, que é o Marshmallow, tá? E esse daqui, que é maçã do amor. Então, essa linha Candland também é muito famosa aí, né? Muita gente conhece. Esse aqui é de cliente, tá? Que pediu. Desodorante hidratante para as mãos. Tem 40 gramas, tá? É uma linha muito boa. E ver esse kitzinho aqui com o qual veio as duas sacolinhas, gente. Que é esse daqui, ó. Que é o desodorante hidratante corporal iluminador em gel. Olha o brilho que ele tem, gente. Agora, nesse verão, vai arrasar, ó. Tá vendo que chique? Olha o brilho. Tem 60 gramas. E vem com essas colônias aqui, ó. Né? Que é o Bem Me Quer Raio de Sol. Se eu consigo abrir aqui para vocês. Olha que bonitinha que ela é, ó. Tem essa florzinha aqui. Gente, que gracinha, olha. Cabe na palma da mão, tá? Aí vem um kitzinho. Tá vendo? Vem dois desses. E vieram as revistas também, ó. Essa daqui ao vivo, que é o episódio. Aí tem aqui, ó. As promoções. Mais de 130 itens com 60% de desconto. Né? E veio também essa daqui, gente. Que é do episódio também ao vivo. Tem a linha Sense. Né? Então, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Minha primeira abertura de caixa da Jiquiti, né? Espero que eu tenha boas vendas. Espero que eu consiga também, né? Tirar um bom lucro aí vendendo o Jiquiti. Se você já revende o Jiquiti, coloca aí nos comentários. Se você já usou algum desses produtos. Se você já gostou. O que você achou dos produtos. Se são legais. Quero saber aí. Já curte, comenta e compartilhe. Se você gosta de conteúdo. Deus abençoe cada um. Então, eu vou ver.